Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist desumidificador e algum vídeo pode ser útil para vocês. Gente, como eu uso, eu né, como eu uso o New Plus aqui, tá? Gente, sigam o manual, vale a pena ler o manual, tá? Todo produto vale a pena ler o manual sim, tá? Para saber como funciona, eu vou falar como eu uso, certo ou errado, não sei, mas está funcionando, é como eu uso. Então, o que eu faço? Eu deixo ele afastado da parede, aquele está perto da parede só para gravar, tá? Mas eu deixo ele uns 50 centímetros aí afastado da parede, tá? Então já começa por aí. A saída de ar dele não é aqui para frente, é para o lado, tá? Então eu costumo direcionar a saída de ar para o meio do quarto e ao mesmo tempo deixando longe da parede, ó. Fica bem longe da parede, tá? E ao mesmo tempo ele sai para cá e vai para o meio do quarto, tá? O que mais? Vamos lá. Aqui, ele vai ter mais eficiência com as portas fechadas, sem dúvida, tá? Mas eu costumo deixar as portas e janelas abertas durante a manhã, pelo menos, para haver uma troca de ar no ambiente. A troca de ar é importante porque senão pode causar uma saturação de gás carbônico. Aí não é ele, aí é natural da gente, tá? Que a gente expira gás carbônico. Gente, isso eu estou falando de quem entende, que eu não entendo nada do assunto. Então, quem entende do assunto me fala, você precisa deixar a casa aberta por umas horas. Tem gente que abre a casa 10 minutos só e fala, tá bom, não. Isso lá não tem algumas horas, não é também assim, não. Tem gente que fala uma hora, duas horas, mas que daí faz a troca de ar do ambiente. Eu prefiro deixar a manhã inteira a casa aberta, assim, faz uma troca de ar do ambiente, tá? E depois eu acabo ligando ele, só que eu acabo ligando ele mais à noite mesmo, tá? À noite eu acabo ligando ele. E, então, gente, novamente, perdoem que está bastante barulho na rua. Então, à noite eu acabo ligando ele, né? E de manhã eu desligo, porque já que vai abrir as janelas, ele vai perder eficiência mesmo, daí eu acabo economizando. Mas o certo é você deixar o dia inteiro ligado, tá? Aí é o certo, é o jeito de usar. Mas eu uso assim, eu só uso ele à noite mesmo. Mas o certo é deixar o dia inteiro ligado mesmo, né? Mas precisa haver uma troca de ar no ambiente, tá? Pelo menos por algumas horas aí, tá? Então, por causa disso, porque a nossa expiração tem um gás carbônico e tal e pode ir saturando o ambiente. Então você abre portas e janelas, de preferência que fazer uma corrente de ar e vai. E depois, aí à noite ou logo depois do almoço, aí já deixa ele ligado, né? Agora tem empresas, por exemplo, que tem que deixar ligado o dia inteiro, né? Porque às vezes tem coisas que estragam, que podem embolorar, né? Então, mas... Mas tem isso. Porque cada caso é um caso, né? É legal vocês entrarem em contato com o fabricante também pra perguntar. Não adianta você me perguntar link, essas coisas, não, tá? Se você for lá no comecinho do canal, na apresentação, você vai ver porque que eu não... Não coloco link, essas coisas, tá? Você... Aí lá eu explico direitinho. Mas você encontra, você encontra, vai estar no título do vídeo, tudo você encontra fácil aí, tá? Aí entra em contato, pergunta, né? Inclusive que modelo colocar, né? Então, vamos lá. Daí, uma vez que ligou ele... Ligou. Aqui liga, né? Aqui, ó, quando o reservatório tá cheio, deixa eu ver se dá pra melhorar um pouquinho essa imagem aí, gente. Deixa eu ver. Bom, vamos lá. Então, aqui quando o reservatório tá cheio, ele acende o malzinho. Aí você tira o reservatório, recoloca e ele volta a funcionar. Aqui ele fala que tem... Que tá com a energia. Se eu não me engano, ele ficando 30 segundos ligado e desligando, e 30 segundos ligado e desligando, essa luzinha, porque ainda não aconteceu. Daí ele tá fazendo o degelo. Sim, ele tem o degelo, porque abaixo de 17 graus, se eu não me engano, ele faz o degelo aí pra preservar o... Não sei se é serpentina, essas coisas que eu não entendo, nada dessas coisas, tá? Ele é de compressor. Parece um... Parece um... Um compressorzinho de ar-condicionado, tá? Mas ele não resfria o ambiente, não. Ele aquece 1, 2 graus, o ambiente é normal, mas como ele abaixa a umidade relativa do ar, então diminui a sensação térmica, tá? Então você acaba não percebendo aí que aqueceu esse 1, 2 graus aí, tá? No começo você pode até perceber, mas na hora que ele começa realmente a baixar, daí você já fala, nossa, tá como tava antes, né? Então, porque quanto mais umidade, mais aumenta a sensação térmica, mais calor você passa, tá? Então aqui liga e desliga, já já eu vou ligar pra gente ver, tá? Aí aqui liga e desliga, aqui é o timer, o timer, você vai indo 1, 2, 3, vai clicando aqui nas horas, daí ele desliga depois das horas. Pra resetar, você aperta 3 segundos o timer, aqui você vai apertando, ele vai subindo de 5% e 5%, acho que é de 30% a 80%, que você pode regular, ele vem de fábrica com 50%, se eu não me engano. Aqui as velocidades, alta e baixa, da ventilaçãozinha dele, se você deixar na alta, ele fica mais rápido, fica mais eficiente, circula mais o ar no ambiente. Aqui é o turbo, que ele fica na potência máxima e direto, só que eu não costumo usar o turbo, porque depois de 6 horas ele desliga. Então, num dia que tiver muito, muito úmido, eu prefiro deixar aqui no máximo, porque daí ele fica a noite inteira aí ligado, tá? Então, o turbo é o último recurso justamente por causa disso, porque ele desliga depois de 6 horas. Pra mim, o ideal seria que ele desligasse depois de 8 horas, 12 horas, né? Porque como eu uso ele mais à noite, né? Então, mas ele vai ficar muito eficiente. Aqui o alto, ele funciona muito bem, fica muito eficiente. Esse modelo é muito bom, tira muito, muito rápido mesmo a umidade do ambiente, mas é rápido, é muito rápido, ele pega 12 litros de água por dia. Quando eu uso ele só à noite, ainda não aconteceu, até porque o que acontece? Eu tô... Eu ligo ele à noite, aí eu vou dormir, quando eu acordo, aqui o luzinho já tá vermelho, já encheu. Então, eu não sei se depois de 3, 4 horas ligado ele encheu, mas deu aquela melhorada no ambiente suficiente aí pra mim dormir bem, né? Eu, agora, tem uma parte atrás que dá pra colocar dreno, daí seria outra história, porque daí ia ficar, realmente não ia ficar acendendo a luzinha aqui, né? Então, mas eu ainda tenho que estudar ainda como colocar um dreno, onde passar direitinho aqui, né? Pra fazer tudo direitinho, né? Mas mais pra frente tem uma boa possibilidade de eu colocar um dreno nele realmente, que daí já não... A água vai pra um reservatório, e esse reservatório você pode usar essa água pra lavar quintal, ela não é potável não, tá? Mas pode usar pra lavar quintal, essas coisas, pode reutilizar a água. Vamos ligar ele só pra gente ver como é o painel dele, ó. Então, ligou, aqui, ó. Vai, tá vendo? Ó, você vai mexendo, ó. Eu costumo deixar em 55, tá? Ele já ligou o compressor, é rápido, liga muito rápido. Temperatura 84. Ah, temperatura não, a umidade. Então, lá, eu costumo deixar ele... Eu vou deixar ele aqui no 80, que já já ele se desliga. Que como eu vou fazer mais testes aí com ele, Então, eu preciso que ele se desligue já já, tá? Aqui ele tá caindo rápido, por quê? Porque ele tava ligado, e o sensorzinho dele, como ele desligou, tava cheio de umidade aí, né? Então, o sensorzinho dele não é mais o real real aqui, que tava, acho que era 74, se eu não me engano. Aí ele vai baixando onde ele tava, 74, depois ir baixando mais, tá? Então, lá, aqui a velocidade alta, a gente aperta aqui, ó, olha como ele fica mais suave. Dá uma boa melhorada aí. Mas no começo é legal deixar no alto, que daí ele tira rapidinho a umidade. Aqui é o turbo, ó. Olha lá. Olha o timer aqui, ó. Pra desligar. Olha o timer, ó. Tá vendo? Ele aciona o timer. Depois de 6 horas ele... Deixa eu ver se até marca, vamos ver. Não, não marca, mas depois de 6 horas ele desliga, tá? Deixa eu diminuir aqui de novo. E o timer, né, ó. Você vai, ó. Aqui são as horas. Pra resetar, aperta 3 segundos. 1, 2... Não, não foi. Ele foi indo pra frente. Não, eu acho que precisa firmar. Ele firmou. Agora acho que aperta 3 segundos. Vamos ver. 1, 2... 3... Não, não foi. Não foi. É, não foi não. Então não resetou, gente. Então apaga a história do reset do timer. É que eu não costumo usar o timer, né? Aí você tem que zerar mesmo. Deixa eu ver. 1... Ou tem que apertar 3 vezes. Deixa eu ver. 1, 2, 3... Não, não é. Aí apaga, gente. Apaga a história do timer. Ó, você tem que deixar no 0 aqui, tá? 0. 0, aí é o reset. Não é pra apertar 3 segundos. Então é que eu não uso ele. Eu deixo ligado a noite inteira, tá? Aqui é os ventiladores, né? Aqui pra... Pra aumentar ou diminuir a umidade escolhida. E aqui você trava os botões. Também que eu não costumo usar. Mas vamos apertar. 2 segundos. 1, 2... Ó lá. Travou. Tá? Então, ó. Aqui, ó. Não funciona mais nada. Eu tenho que apertar aqui de novo pra destravar. 1, 2, destravou. Pronto. Legal. Tá? Ó lá. É... E o barulho? Deixa eu desligar ele. Deixa eu colocar na... Ó, eu costumo deixar em 55, tá? Mas ele vem de fábrica em 50. É pouca diferença, né? O barulho, gente. O barulho é de um ventiladorzinho de 50... De 50 centímetros, não. De 30 centímetros aí, aproximadamente, na velocidade mínima, tá? Isso é velocidade alta. A baixa ainda é um pouquinho mais silencioso, né? Então, é isso aí. Bom, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de mil vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. Tem também a playlist Desumidificador e algum vídeo pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais!